Com a presença de 29 conselheiros e 8 suplentes, o CRTRJ realizou em 9 de dezembro de 2019 a segunda plenária ordinária. Na ordem do dia, apresentações do portal Intranet, indicadores de atendimento, calendário das sessões plenárias 2020, discussão da reformulação orçamentária de 2019 e aprovação do orçamento exercício 2020. Os conselheiros tiveram participação ativa nas discussões de vários itens da ordem do dia. Na mesa, o presidente do CRTRJ, Cirnei Braga, presidiu os trabalhos. Ao lado dos diretores, Eliseu Medeiros, vice-presidente, Edmilson Martins, diretor administrativo, e Ítalo Júdice, diretor de fiscalização e normas. Entre os convidados, o conselheiro federal do CFT, representante do Rio de Janeiro, Antônio Jorge Gomes, que também é presidente do Sintec RJ, e os representantes do CRT Bahia, o diretor administrativo técnico, eletrotécnica e mecatrônica, Joedson Leite, e o conselheiro regional do CRT Bahia, Willemann Almeida da Silva. Uma das coisas importantíssimas que foi apresentada hoje nessa plenária foi a questão da parte de informação. Como o conselho vem se mobilizando e vem trabalhando para que toda parte da sua estrutura de informática e que dê informação para os técnicos se aprimore cada vez mais. Isso foi uma das coisas fundamentais para que a gente torne essa informação cada vez melhor para os técnicos que trabalham de forma autônoma ou que trabalham nas empresas e que precisam estar com seus registros em dia. Isso foi fundamental hoje nessa plenária. Eu vim para primeiro cumprimentá-los pela eleição, parabenizá-los, e desejar boa sorte e muito trabalho, que não vai ser pouco, e que eles tenham competência e a perseverança nessa questão do trabalho aqui no CRT. Foi uma plenária extremamente democrática e importante. Eu acho que o conselho a cada dia se aprimora. Essa participação na plenária do SRTRJ foi bastante importante para poder trocar informações. Eu estava ali discutindo com o presidente, o CIRNEI, e o diretor também administrativo, Edmilson, para poder a gente trocar informações e ter os CRTs integrados. Essa integração é bastante importante para poder manter uma ação uniforme de todos os CRTs. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto